A CIDADE NO BRASIL Sim, mas eles não têm máquinas de sorvete. Apesar da minha agressiva campanha por escrito. E que tal esse multiplexo aqui? As poltronas são confortáveis. Eles têm confeitos de tutti-frutti, não alcaçuz. Nenhum maior suporte lombar pode compensar isso. Levaremos pelo menos uma hora para comer e não tem restaurante aprovado pelo Sheldon perto de um cinema aprovado pelo Sheldon. Podemos comer depois do filme. Isso é inaceitável. O atraso resultaria na deficação de amanhã de manhã ocorrendo no trabalho. Peraí, peraí. Temos uma sessão às 7h11 bem aqui. Podemos levar milkshakes, que são praticamente sorvete, dentro dos casacos e depois jantamos agradavelmente aqui ou aqui ou aqui. Puxa, não sei como não vimos isso. Me desculpe, mas em qual universo milkshake é sorvete? Foi isso que não vimos. Sheldon, nessa situação sem precedentes, você poderia criar uma equivalência ad hoc de emergência entre milkshake e sorvete? Ai, Leonard, você sabe que eu não posso fazer isso. Tudo bem, eu acho que só temos uma opção. É, eu não consigo ver outro jeito. Tchau, Sheldon. Até. Até mais. Eles estão certos, era a única opção. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e derrubou.